O pastor gileno, ele é varão de Deus, é varão de Deus, é varão de Deus O pastor gileno, ele é varão de Deus, é varão de Deus, só quem gosta do pastor, dá uma glória a Deus Ele espala assim, mete espada, mete espada, mete espada, mete espada, agora, agora, agora Achei o pé, com dor, no pé, com dor, com dor, no pé, com dor, com dor, no pé, com dor, no pé, com dor Na mente, na mente, na mente, na mente, na mente Ihhh, falta corrente e soca, Ihh, deixar o calor Iê, pastor, vem cá Não, pastor trabalhando, minha casa tem que ficar pronta hoje Fala, mete a espada, Senhor Mete, Senhor Mete, Senhor Mete, Senhor Mete, Senhor Mete a espada Contou, condou, condou, condou Condou, condou, condou Agora Ei, 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 chofá Aqui no pitau da irmã ele amara O fogo vai cair, o fogo vai descer Se o que tiver ligado já vai receber Aqui no pitau da irmã ele amara O fogo vai descer Só vai incen gep Aquele que se ligar Na miséria e no poder Vai descer, vai descer Vai descer Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, glória a Deus Fica mais gostoso Aleluia, glória a Deus Fica mais gostoso Fica mais gostoso Recheio de bolo Entrou na cara Glória a Deus Glória a Deus, fica mais gostoso Ai gostoso, ai gostoso Fazendo tudo aqui maravilhoso Dando glória a Deus, a minha Deus fica mais gostoso Vai pro Face Eu vou parar, eu, eu Olha o fogo descendo, só vê que tem Tá parecendo que tá chovendo De tanto cuspir do Luiz, não Vou ter que parar